Olá, Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quem Saber. Eu sou Wesley, no vídeo de hoje trago para vocês várias notícias, novidades e curiosidades sobre o universo de Cavaleiros do Zodíaco. E se gostaram do tema, já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre Quem Saber! Galera, vamos começar esse vídeo falando sobre o live action de Cavaleiros do Zodíaco, já que, como sabemos, esse filme está em produção há alguns anos e temos como protagonista o ator McNeil Arata, que fará o Seiya de Pegasus. Além de vários outros atores conhecidos, como Nick Stahl, que será um dos protagonistas ao que parece, e a atriz Kylan Teagle, que será a Seika, irmã de Seiya, Diego Tinoco, que será o Iki de Fênix, Shambin, que será o Mitsumasa Kiddo, Madison Wiseman, como a Atena, e Fanky Jensen, a atriz que fez a Jean Grey da primeira trilogia de X-Men, também estará nesse filme. Galera, foi revelado que, durante o evento Anime Expo 2022, que está acontecendo neste final de semana em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, foi anunciado que o filme Live Action dos Cavaleiros terá um painel com a presença dos atores durante o evento San Diego Comic Con International. O painel acontecerá no dia 23 de julho de 2022, em um sábado, e a galera está esperando várias novidades vindo desse painel, talvez um trailer finalmente. Como sabemos, o filme está previsto para ser lançado no próximo ano, e ao que parece, aquelas acusações feitas contra Makini Warata não afetaram o projeto, e até o momento, parecem ser acusações sem fundamento, só fake news. Tomara que seja isso mesmo, né galera? Porque foram acusações bem pesadas de envolvimento em algumas séries de crimes, que vão desde evasão fiscal, envolvimento com menores de idade, marketing furtivo e tentativa de assassinato. Bizarro demais, mas o que parece, essas histórias não são reais. Mas agora, bora para a próxima notícia. A editora Kana apresentou detalhes da edição de colecionador de Saint Seiya Time Odyssey, a nova HQ francês oficial dos Cavaleiros do Zodíaco, produzida por Jerome Yauke e Arnold Dolin, com capa diferenciada. Desta vez, eles estão destacando o Iki de Fênix, já que este primeiro volume será dedicado ao cavaleio. O produto virá acomodado em uma caixa com a ilustração da Pandora Box de Fênix, e o Iki da capa está com uma armadura de Fênix na cor preto fusco com azul, o que ficou bem legal, e atrás dele vemos um templo grego se desfazendo. A arte de Jerome, como sempre, está impecável. As dimensões dessa edição especial são maiores, com 25,5 cm por 33,9 cm, sendo que ao todo serão 86 páginas, tendo cerca de 23 páginas extras, com bastidores do projeto, informações das armaduras dos cenários, palavras dos autores, apresentações dos vilões, esboços, testes de capa e uma lateral ilustrada. A tiragem será de 15 mil unidades, e o preço será de 34,90 euros, cerca de R$193,00, com o lançamento previsto para o dia 30 de setembro de 2022. E aí galera, estão ansiosos para saber como será essa história? Eu fiz um vídeo recente aqui no canal, contando todas as informações da história que temos até agora. Confere aí, o link vai estar no card e na tela final desse vídeo. Galera, indo para a próxima notícia, durante o evento Anime Expo 2022 em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, foi confirmado que a segunda temporada do anime em 3D de Cavaleiros do Zodíaco, tem estreia prevista no serviço de streaming Crunchyroll, para o verão no Hemisfério Norte, o que seria o inverno no Hemisfério Sul, ou seja, no período entre julho e setembro desse ano. A data exata ainda não foi divulgada, embora já tivemos publicações nos últimos dias, apontando a estreia ainda em julho. Além disso, foi confirmado que o anime vai estrear com dublagem em português por aqui, assim como aconteceu com a primeira temporada na época produzida pela Netflix. E os fãs que visitaram o evento tiveram a oportunidade de ganhar dois brindes promocionais da Toei Animation relacionados à Tseya, uma sacola com o logotipo da nova série em 3D, que agora será lançada pela Crunchyroll, e um pôster. Um detalhe curioso é que em ambos os produtos, na parte de trás, existe uma chamada para o filme live action dos Cavaleiros, que será lançado em 2023. E falando um pouco sobre a saga Episódio G, Rekien, o 30º capítulo do mangá foi publicado de forma gratuita, no Japão, pelo site Mangacross. E o resumo, galera, é o seguinte, um novo guerreiro está em treinamento, ou melhor, uma nova guerreira. Ela está treinando duro, sob a tutela do lendário Cavaleiro Imortal Ikki de Fênix, para enfrentarem a grande ameaça que virá em breve. Essa garota é a nova reencarnação de Atena. Galera, essa semana eu vou trazer esse capítulo completinho para vocês aqui no canal, mostrando todos os detalhes, então fiquem ligados. E como curiosidade, o lançamento do volume 4 do mangá Tankobon japonês do episódio G, Rekien, está marcado para o dia 20 de setembro de 2022 no Japão. O preço será de 957 ienes, sendo cerca de 38 reais. Enquanto isso, também será lançado o terceiro volume do mangá Tankobon japonês, de Sanseya Darkwing, que é outro spin-off de Cavaleiros do Zodíaco. Esse volume 3 está confirmado para ser lançado pela editora Akita Shoten, no dia 20 de setembro de 2022, e custará 693 ienes, sendo cerca de 28 reais. Precinhos bem mais em conta do que aqui no Brasil, não é mesmo, pessoal? E falando sobre a saga clássica, o manga Final Edition, está confirmado para ser lançado na Itália pela Star Comics. Este será o segundo país, depois do Japão, a lançar a nova compilação dos mangás dos Cavaleiros do Zodíaco, sendo que Hong Kong será o primeiro. O lançamento acontecerá no evento Luca Comics e Games 2022, que será em outubro na Itália. Durante o anúncio da Star Comics, um fato curioso chamou a atenção. A editora confirmou que o mangá deverá ter 20 volumes ao todo, fato nunca divulgado antes pela editora japonesa Akita Shoten. E enquanto isso, aqui no Brasil, a gente pode completar as coleções lançadas por aqui recentemente, sendo a saga de The Lost Canvas, edição especial, tendo capa cromada e etc. A saga clássica, na versão Kazenban, com capa dura, a saga Sanche-sho, e também agora o início da saga Episódio G, pela New Pop Editora. Os links para esses mangás vão estar na descrição desse vídeo. E pessoal, também queria falar para vocês de um projeto do Diogo Araújo Arte. O Diogo é um fanartista brasileiro de Cavaleiros do Zodíaco, que vocês devem conhecer muito bem, já que ele faz os desenhos das capas dos vídeos de Cavaleiros do Zodíaco, a saga final, e também fez a maioria das capas da saga de Zeus aqui no canal. Pois bem, galera, o Diogo está com o projeto de fazer uma história de Cavaleiros, contando a origem dos Cavaleiros Negros. E para isso, ele está contando com a ajuda da fanbase aqui do canal. Se vocês apoiarem esse projeto, vamos fazer os vídeos contando toda a história e com os desenhos do Diogo. Quem quiser apoiar, vou deixar o Instagram e o pix do Diogo aí no primeiro comentário do vídeo. Quem quiser, pode entrar em contato com ele, também para saber mais detalhes sobre este projeto. E galera, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?